Em Paris, quase 30 pessoas ficaram feridas na explosão de um prédio comercial e 4 delas estão em estado grave. Acompanhe os detalhes na reportagem. Cerca de 70 caminhões de bombeiros com mais de 200 agentes foram mobilizados para impedir que as chamas provocadas pela explosão se propagassem para outros edifícios que ficaram desestabilizados. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma grande nuvem de fumaça em Paris depois do colapso do prédio. Duas pessoas estão desaparecidas nos escombros, que estão espalhados pela rua. Segundo autoridades, o acidente foi causado por um vazamento de gás. Vários moradores da região disseram que sentiram um forte cheiro e escutaram a explosão, que ressoou nos apartamentos deles. O prédio, localizado no centro de Paris, ficava perto de um antigo hospital militar e abrigava uma escola particular de moda. A área costuma ficar lotada com turistas e estudantes no início do verão. A explosão aconteceu no momento em que os trabalhadores voltavam para casa.